Olá, sejam muito bem-vindos. O Fala Deputada está começando agora. Eu sou a Denise Félix e aqui comigo está o deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB, que também é médico neurologista. Hoje vamos conversar com o deputado para saber dele suas principais bandeiras e projetos de lei em andamento. Vamos conversar, deputado? Vamos lá, vamos lá. Pode ir, gente? Deputado, obrigado pela sua presença. O senhor é médico neurologista, já foi secretário de saúde aqui em Santa Catarina, é vice-presidente da Comissão de Saúde aqui na Assembleia Legislativa, está há muitos anos nessa área. Como é que o senhor vê a imunização contra o coronavírus? Bom, eu trabalhei, na realidade, 35 anos no Ministério da Saúde, funcionário federal, e trabalhei 20 anos justamente na vigilância epidemiológica. Então, a gente acompanhou muito vários agravos que aconteceram nos últimos anos, nas últimas décadas aqui no Brasil. Começamos a fazer a organização em 2017, quando estávamos na Secretaria, fundando e formando o COIS, que hoje é uma instância consultiva, vamos dizer assim, para o poder executivo, o poder decisório. E, em minha opinião, o que faltou foi mais seriedade e mais empenho do governo federal em firmar contratos em meados de 2020, por exemplo, com a empresa Pfizer, para disponibilizar um quantitativo realmente adequado e rápido para conter o avanço da pandemia. Porque, à medida que o tempo vai passando e as pessoas não vão se vacinando, acontecem as mutações e tornam o vírus cada vez mais imprevisível. E é isso que está acontecendo. UTIs lotadas, em que pese todo o esforço do governo para fornecer cada vez mais materiais. E é uma reação em cadeia. À medida que o povo não vai se vacinando, ou se vacinando a conta gotas, existe todo um sofrimento, uma perda de função dos hospitais, médicos praticamente sem fazer nada, principalmente os cirurgiões, porque eles dependem dos anestésicos, das pessoas que estão precisando do respirador para serem atendidos nos casos graves. Então, toda e qualquer ajuda por parte de municípios, de governadores, inclusive fui o relator de uma lei do próprio presidente da comissão, Sareta, que autoriza o Estado a comprar mais vacinas. E também um esforço muito grande da FECAM, por parte dos municípios, através de consórcios de saúde, 13 consórcios de saúde, também a busca de maior quantitativo de vacinas. Então, todo o esforço é meritório. E nós estamos correndo contra o tempo. Então, por enquanto, nós estamos vendo a coisa lentamente. Mas, ultimamente, não tem faltado, mesmo que pouco, mas tem sido contínua essa vacinação. vacinação. Esperamos que isso seja aumentado, esse ritmo, porque, realmente, nós precisamos fazer rodar a economia. E com doença, e com esse grau de contágio, nós não conseguimos. O senhor mencionou cirurgiões. Muitas cirurgias eletivas não estão sendo realizadas. Isso também é uma preocupação? Recentemente, eu atuo ainda na medicina, eu fiquei, examinei uma pessoa de 33 anos, que, no final do ano passado, fez uma ressonância, e tinha um cisto dentro da medula, dentro do canal hackeano. E foi dito para ela que ela tinha que procurar uma cirurgia assim que fosse possível. E, três dias atrás, eu a examinei, e ela estava praticamente paraplégica. Ou seja, uma indicação cirúrgica que era eletiva transformou-se num problema agudo, neurológico, neurocirúrgico. E, assim, vários problemas que não estão sendo abordados da forma eletiva vão se transformando em situações de emergência. Então, é imperativo com que a gente resolva isso através de uma quantidade maior desses anestésicos e material para intubação, enfim, de apoio aos procedimentos anestésicos para viabilizar essas inúmeras cirurgias que elas estão faltando e, certamente, será a epidemia das eletivas. Nós estamos com muito represamento. E daí, médico não funciona. O médico fica parado, o médico fica sem ganhar. E não é só o médico, os hospitais param porque a grande maioria está atendendo Covid por um preço de custo e não faz rodar a sua máquina, seu caixa, enfim, está uma situação grave no meio hospitalar e também para os profissionais que dependem dessa atividade. Nós estamos em meio a uma pandemia, uma situação muito difícil para todo mundo e em todo mundo, vários países. em quanto tempo o senhor acredita ou se é realmente possível voltar à vida normal, considerada normal? Bom, isso vai depender do grau de adesão da população à vacinação. Nós esperamos que até meados do segundo semestre a situação possa ter reduzido bastante já. nós acreditávamos que até o final desse mês com a vacinação já se aproximando de mais de 10% da população houvesse uma redução e realmente houve em alguns cantos do Estado, mas ainda insuficiente porque o grau de preenchimento das vagas de UTI é muito grande e o sofrimento é terrível. As famílias se batendo por um lugar para, desculpe o termo, ver pelo menos o seu familiar ter uma morte decente, uma assistência no último minuto. A sensação que as pessoas dizem é de afogamento. Então, ninguém quer isso para ninguém. Então, nós temos que encarar cada vez mais com responsabilidade. A gente só vai incutir responsabilidade no povo com os governantes, daí sim, de peito aberto, pedindo a adesão das pessoas, fazendo com que cada um de nós tenha sua participação com atos responsáveis, construtivos, fazendo com que toda essa dificuldade que as pessoas apresentam e agora, cada vez mais no setor econômico, porque tem atividades que praticamente pararam já há um ano. Então, essas pessoas estão em uma situação grave, mas tudo depende das lideranças, grandes lideranças para darem o start, o pedido, implorar para que as pessoas colaborem com os meios mais simples de refrear o contágio, como o uso de máscara, limpar as mãos, evitar aglomeração, e a gente espera que essas lideranças, seja o secretário estadual, municipal de saúde, presidente da república principalmente, ministério da saúde, governadores, eles botem, realmente, abram o peito e venham pedir a adesão das pessoas. Deputado, para a gente encerrar, gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. acho que a Assembleia Legislativa dá mais uma demonstração de modernização da comunicação social, é importante que essa entidade que é a caixa de ressonância da sociedade, porque assim não adianta, porque a Assembleia não faz sua parte, nós somos aqui representante eleito das pessoas e querendo ou não, é um fator importante dentro de uma democracia o poder legislativo que vai cobrar, que vai exigir, que vai fazer o elo de ligação entre os poderes constituídos e a sociedade. Então, nós somos o espelho da sociedade e nós temos uma responsabilidade grande nesse tempo turbulento aí, tanto político quanto sanitário, o trabalho é intenso, a preocupação é intensa e também cada vez mais nós estamos cientes do papel que nos espera, que as pessoas esperam de nós e a gente tem a agradecer a toda a estrutura da Assembleia que tem dado realmente uma retaguarda muito importante para a gente poder divulgar todo esse trabalho. Alguns é menos, outros é mais, mas a gente sempre procura atingir os objetivos, seja fiscalizando, seja criando leis, ou seja, sendo parceiro das instituições com a população. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. E você, continue ligado aqui na programação da TVL, continue acompanhando a gente e acompanhe também as nossas redes sociais. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.